Manda caro quando for lorana seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca Sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordar Do pai leva ao doutor, a filha tá pintada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E diz logo isso, diz no mal é da idade De que pra cá, só pensa em namorar Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 É isso, é isso, é isso, é isso É isso É isso É isso É isso